Estão todos de parabéns. Parabéns às bexigas do nosso país. Gente, eu queria agradecer demais estar aqui com vocês. É uma honra, um privilégio. A Dina já é minha parceira há cinco anos. Nem sei o que dizer. Eu te daria feliz aqui também. Da próxima vez eu vou ficar de costas puro por chá. Porque eu senti que ficou deselegante. E como eu falei muito à frente do tempo. Já sabendo que uma piada ia dar errado, eles chamaram dois comediantes pra comentar. Isso foi incrível. Ele já sabendo, gente. E muito especial estar aqui nesse ano. Da partida de Chechel. Sinceramente é muito especial mesmo estar aqui. Obrigado pelo carinho da equipe toda que está aqui até essa hora. A equipe maravilhosa do Oscar. E Ana Vianna. 13 anos. 13 anos. A nossa intérprete maravilhosa e elegante. Merecia um Oscar também. Ela que hoje fez VAR pra gente. Teve VAR. Vamos de quando a Vianna de novo a cena. Gente, obrigada pela sua companhia. Eu não entendi o que falaram. A diretora... O que será? Ah, tá. Permitiram um... Levanta e dá um tapa no porchat. Não, tudo bem. É que é tanta coisa, né, gente? São tantas emoções. Eu agradeço a sua participação. Obrigada por ter nos acompanhado. Obrigada pela paciência. Obrigada por qualquer coisa. Obrigada pela audiência. Espero estar aqui de novo com essa turma no ano que vem. E vamos terminar pra cima. A gente vai ver de novo. Vai rever a apresentação de We Don't Talk About Bruno do filme Encanto. Obrigada, gente. Beijo grandão. We Don't Talk About Bruno No, 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 no We Don't Talk About Bruno No, 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 no We Don't Talk About Bruno Hey! It was my wedding day It was our wedding day We were getting ready And there wasn't a cloud in the sky No clouds allowed in the sky Bruno walks in with a mist of the screen Oh, no You're telling this story, or am I? I'm sorry, me be da go-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo No, says it looks like rain Ah, why did he tell us? It's open, so he floods my way Ah, well, I get the umbrella Married in a right place What a joy you stay, but anyway We Don't Talk About Bruno No, 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 no We Don't Talk About Bruno Tchau! Tchau! Tchau!